Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma ideia super interessante de você reaproveitar algo que tem aí na sua casa e fazer este belo lacinho. Bom, ó, dá pra você usar ele de dois jeitinhos, colocar tanto no arquinho quanto no bico de fato, tá? E é super interessante. E vocês não têm ideia de onde que eu tirei esse material aqui pra poder fazer este lacinho. Quer saber? Então continue assistindo que eu já vou te mostrar. Aqui está, meninas, o material que eu utilizei pra poder fazer este lacinho. Meninas, eu ganhei essa bolsa aqui, porém ela já estava desse jeito, se desfazendo. E ela é uma bolsa assim, eu não sei exatamente que material que é esse, se é um corinho sintético, não sei. Porém, é uma ótima ideia pra você, assim, reaproveitar alguma bolsa sua que você viu que não tem jeito, ó, que ela está desfarelando. Então eu achei essa maneira de fazer estilar assim, ó. E já cortei aqui deste lado pra fazer. Ó, ela é muito linda, essa cor é muito linda de dentro, também é de fora. E assim, meninas, é bem fácil. Tô super empolgada hoje, meninas. Bom, vamos lá. Hoje eu tô cheia do, vamos lá. O que que você vai fazer? Você vai pegar a sua bolsa aí e vai cortar. Corta aí mais ou menos um pedaço legal. Não tinha jeito, viu, meninas? Essa bolsa, ela estava se desfazendo inteira. Então eu falei assim, ah, eu vou utilizar ela em algo bacana. E já me deu as ideias aqui de aproveitar esse material. Realmente eu não sei certinho que material que é esse. Se vocês souberem, se vocês identificar no vídeo, ó, deve ser corinho, alguma coisa assim. Algum corinho sintético, eu não sei. Mas eu achei bem bacana. Vou utilizar, lógico, a tesoura, linha e agulha e a sua criatividade para inventar um lacinho. Bom, eu vi que as meninas estão fazendo bastante borboletinha e frisando elas e eu vou fazer uma borboletinha aqui com esse material. Meninas, eu meio que fiz esse molde aqui, ó. Peguei da internet e fiz no olhômetro. Na internet vocês procuram lá molde de borboletinha que vai aparecer um monte, tá bom? Vamos lá. Aí você vai riscar. Vamos lá. Saiu meio tortinho, mas a gente conserta. Vamos lá. Agora a gente vai cortar. Tá vendo? Agora vamos alinhavar. Deixa eu achar a minha agulha que ela se perdeu. Achei. Vamos alinhavar aqui no meio, tá bom? É um pouquinho duro esse material aqui. Uma, duas, duas, três, quatro. Agora vamos torcer pra que a linha não arrebente. A gente vai engrugir. Isso. Vem do gel. E vamos finalizar aqui. Prontinho. Finalizamos essa parte. Agora, vamos reaproveitar o que a gente utilizou aqui. Vamos cortar mais ou menos uma tirinha de uns 5, 5 não, uns 3, 4 milímetros, tá vendo? Ó, bem fininha. Faça novamente. Deixa eu ver certinho quantos milímetros vai dar aqui. 5, 5 milímetros, meninas, ó. Os dois, tá? Você corta então as duas tirinhas. Aí você vai pegar com a cola quente, vira aqui atrás. 7 milímetros. OK. Segura. E com a outra, você vai fazer a anteninha dela. Meninas, eu não tô passando certinho a medida, porque aí vocês fazem a medidinha do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Aí a gente coloca aqui. Tá vendo, ó? A gente colocou as anteninhas aqui, aí vai ficar assim, ok? Aí meninas, essas bordinhas que ficam, dá pra gente dar uma limpadinha com detergente, álcool, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, que eu achei bem interessante, super bacaninha. E é isso, gostou? Não esquece de deixar o seu like do amor aí, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de inscrever e ativar o sininho de notificação pra receber os novos vídeos que viram, tá bom, meninas? Muito obrigada pela companhia de vocês, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!